Gente, eu gostaria que vocês tivessem um segundo, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou querendo realmente é viver em paz, principalmente eu quero que esse Rio de Janeiro volte em paz, porque é um lugar lindíssimo, como o nosso Brasil é de Andorra, é lindíssimo. Nós temos lugares para passear sem dever favor nenhum a país nenhum, mas a violência é uma coisa de louco e nós tivemos há pouco tempo aí um evento na Vila Cruzeiro, foi terrível, muito terrível e pediram que eu trouxesse o doutor Antônio José, o desembargador do doutor Antônio José, para que ele desse a opinião dele, o que ele achou daquela guerra, que para mim foi uma guerra lá no Cruzeiro. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês, que logo quando tem uma bala perdida, quando tem alguma coisa a mais nas comunidades, vem sempre alguém me dizer, foi a polícia, foi a bala da polícia, foi a polícia que chegou dando tiro. Agora, não tem coragem, e também eu até entendo, não tem coragem de dizer não. Nós somos mandados, botar as crianças na rua, nós somos, eles nos mandam afarnar que foram à polícia e nós temos que fazer isso. Então, o povo sofrido, o ar do trabalhador que vive nessas comunidades, eles vivem realmente aí, no fiasco, em cima da navalha. Essa é a grande verdade. Por isso, eu chamei, como vocês pediram, que nós professamos o doutor Antônio José, o nosso desembargador. Doutor Antônio, querido, mais uma vez, o senhor já faz parte do nosso staff, nos fala, como o senhor viu, tudo isso que aconteceu lá na comunidade do Cruzeiro na Penha. Boa noite, Celeste Maria, é um prazer, é sempre um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores, estou aqui à sua disposição para falar como você me pediu. Celeste Maria, o problema que está se tratando agora é das operações policiais, que está havendo um alto grau de letalidade em algumas delas. Eu queria te dizer que essas operações policiais, quase sempre, aliás, na grande maioria das vezes, realmente, essas operações são planejadas com antecedência, com muito cuidado. E nesse caso da Vila Cruzeiro, por exemplo, a P2, o Serviço de Informação, já sabia que ali iria haver a reunião de alguns chefes de uma facção criminosa. e por isso organizaram, fizeram tudo de acordo com o que havia determinado o STF, avisou o Ministério Público e para lá foi. Não foi para lá para matar ninguém, foi para prender. Só que, quando estavam adentrando a comunidade, foram receber uma saraivada de balas. Balas de armas de alta potência, como se sabe que os traficantes usam atualmente. Qual foi a atitude dos policiais? A única que eles poderiam ter, reagir. E reagir na mesma proporção da agressão que eles tinham sofrido. Agora, se morreram 29, 27, 25, não importa. Porque esses aí estavam enfrentando os policiais. E eles estavam agindo no estrito cumprimento do dever legal. E estavam também em autodefesa. Não se pode dizer, como se procura todo mundo dizer toda hora, que toda vez que há uma bala perdida, foi uma bala saída da arma de um policial. A grande maioria das vezes, e essa é a verdade que a imprensa não diz, essas balas perdidas partem dos traficantes. Agora, virou moda nas comunidades dizer que a bala perdida veio da polícia. Isso não é verdade, gente. Acreditem no que eu estou dizendo. Pode haver alguma bala perdida da polícia? Pode haver, sim. Mas, com certeza, a grande maioria partiu dos marginais da lei. Nós temos que lembrar ainda um outro detalhe, Seresto. Algumas pessoas reclamam que algumas dessas pessoas que acabaram indo a óbito, depois de uma operação dessa, não tinham passagens pela polícia. Não tinham passagem, com certeza, porque ainda não tinham sido presos. Mas eles estavam lá com eles. E talvez ali eles seriam presos, se não tivessem reagido. E acabaram morrendo. Vamos acabar de dizer que traficante é trabalhador. Trabalhador é trabalhador, traficante é traficante. Marginal da lei é marginal da lei. O caso daquela senhora que se dizia que era cabeleleira, que teria morrido por uma bala perdida, não há nenhuma prova de que partiu num policial a tal bala perdida. Não tem, não. E outra coisa. As redes sociais já mostraram aí que ela não seria tão somente uma cabeleleira. Eu não posso garantir isso, porque não vi e não sei. Mas as redes sociais mostraram que ela teria ligações também com o tráfego, talvez até com algum dos chefes do tráfego. Inclusive através de fotografias. Nós temos que defender a polícia, não defender bandidos. E olha, parte da culpa vem dos moradores da comunidade. Basta eles ligarem para o disco de denúncia. Diz assim, tem um traficante aqui, tem um marginal da lei aqui. Ele não é identificado. E facilita que a polícia tire das ruas um marginal sem precisar ir a ponto da letalidade. Mas eles parecem que estão dominados lá em cima. E mesmo sabendo que não serão identificados, não fazem isso. E depois reclamam porque é que a polícia sobe o morro. A polícia sobe o morro porque os moradores do morro não evitam que os traficantes subam. Não avisam a quem de direito de que tem traficante ali que deve ser preso. Pois é isso, Celeste. Ninguém fala. Ninguém fala de que em cerca de um ano, 200 policiais que defendem a sociedade foram a óbito. Ninguém fala disso, não. A imprensa só tem olhos e só tem câmeras para dizer que os bandidos são coitadinhos. Vamos defender os policiais, Celeste. Era isso que eu tinha que contar sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. Um beijo no seu coração e sempre à sua disposição. Bem, amigos, nós trouxemos aí a opinião do doutor André José. Muito obrigada, doutor. Um beijo no seu coração. E aproveitando e mandando um beijo para a nossa fraternidade da comunicação. Uma fraternidade gostosa. Aonde todos sorrirem, todos têm muita paz, temos muita harmonia realmente. Lá nós estamos o tempo todo para nos confraternizarmos. Então, toda primeira sexta-feira do mês, nós estamos juntos no hotel de Botafogo. Um beijo a todos os nossos amigos da fraternidade. Agora, me dá um minutinho. Mais um minutinho. Toma uma aguinha. Uma aguinha. Um beijo. Apoio. Seconde, no dia. Opoio. Minha avoidedle. Epre. Ah! drkem.